Alô meu vereador Flávio Padre Cícero, o povo original Alô Felipe, água mineral, diamante Em nome de Transmagom e açaí no ponto Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Será amor ou será paixão? Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você meu bem Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Ai 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 Paraunas, Sinalha House, informante e informática Eu sou a Renata e cada um vivo pra você Alô, João das Chagas, vice-prefeita do Bonfim Oficina do Raposão, meu amigo Jair de Iracema Chiquinho despachante, alô Muriel